Jesus é nosso amigo Que nos ama por inteiro Jesus é nosso amigão Está sempre ao nosso lado em qualquer situação Jesus é nosso amigão Manda embora a tristeza do nosso coração Jesus é nosso amigo Nunca vai se afastar Ele nos livra do perigo E ao nosso lado sempre está Ele transforma tristeza em alegria Seu amor está conosco todo dia Um amigo verdadeiro que nos ama por inteiro Jesus é nosso amigão Está sempre ao nosso lado em qualquer situação Jesus é nosso amigão Manda embora a tristeza do nosso coração Jesus é nosso amigão Está sempre ao nosso lado em qualquer situação Jesus é nosso amigão Manda embora a tristeza do nosso coração Jesus falou Não faça nenhum mal às criancinhas E deixe elas ficarem bem pertinho de mim Porque o meu amor por elas é bem grandão Jesus é nosso amigão Jesus é nosso amigão Está sempre ao nosso lado em qualquer situação Jesus é nosso amigão Manda embora a tristeza Manda embora a tristeza Manda embora a tristeza Do nosso coração Jesus é bom demais Mais.